Quando confrontados, os lagartos monitores tentam se inflar o máximo possível, fazendo-se parecer maiores e mais ameaçadores. Eles ficam de pé, estufando os pulmões, achatando as costas, fazendo um som, e alguns também balançam de um lado para o outro. Como medida de proteção final, eles abrem a boca o máximo que podem. Se for abordado, o monitor pode avançar e atacar com seu forte rabo. E foi exatamente isso que aconteceu quando um jovem leopardo foi atacar um desses lagartos e acabou recebendo uma bela lapada na cara. Essas imagens mostram o momento quando um jovem leopardo tentou atacar um lagarto monitor, mas ele conseguiu um pouco mais do que esperava. As imagens mostram o jovem gato sendo esbofeteado pela cauda do lagarto antes de atacar sua presa. Costa Frangesquides estava de férias em um safari na Zâmbia quando se deparou com este encontro incrível. O lagarto sabia que estava com problemas e imediatamente começou a sacudir o rabo de um lado para o outro para se proteger. A cauda é uma ferramenta muito poderosa. No entanto, uma vez que o lagarto estava de costas para o leopardo, ele foi capaz de agarrá-lo pela nuca e fugir para os arbustos com sua guloseima. O lagarto monitor provavelmente não sobreviveu e acabou indo para o estômago do felino. Mas a lapada que ele deu valeu a pena.